E os portos brasileiros movimentaram mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de cargas no ano passado, um recorde registrado pelo setor. 34 portos brasileiros nas regiões norte, nordeste, sul e sudeste movimentaram principalmente cargas com minério de ferro, petróleo, containers, soja e fertilizantes. O setor registrou crescimento de 4,8% no ano passado. A movimentação de cargas nos portos públicos e terminais privados passou de 1 bilhão e 156 milhões de toneladas em 2020 para 1 bilhão e 210 milhões de toneladas em 2021. Um recorde. Quando o setor produtivo brasileiro precisou de uma resposta, o setor portuário deu essa resposta. E deu essa resposta por meio de investimentos, por meio da participação da iniciativa privada. O terminal privado de Ponta da Madeira, no Maranhão, é o que movimenta o maior volume de cargas no país. Em seguida, vem o porto de Santos, no estado de São Paulo, que é público. Mais da metade do que sai pelos portos brasileiros vai para a China. Nas importações, os principais parceiros comerciais são os Estados Unidos, China, Rússia e Argentina. Mostra a competitividade da economia brasileira, a capacidade que o Brasil tem de responder às demandas internacionais. Para os próximos anos, a expectativa é de mais crescimento. A previsão é chegar a 1 bilhão e 400 milhões de toneladas em cargas até 2026. Segundo a ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Acoviários, o impulso virá também do programa BR do Mar de Incentivo ao Setor, que foi sancionado este ano pelo presidente Jair Bolsonaro. São números muito positivos e que mostram o sucesso do programa de arrendamentos, do BR do Mar agora, que mostra também todo o potencial da nossa cabotagem, que pode ainda ser mais alavancado. Os leilões de concessão de terminais portuários também devem atrair investimentos estrangeiros para o setor. E esses investimentos vão ser materializados daqui a alguns anos e vão gerar muitos empregos. O Brasil vai se transformar num grande canteiro de obra.